Priscila, como é que está a concentração aí da Independente de Olaria? Oi Mônica, bom dia! Bom dia para você que continua com a gente. Vai começar daqui a pouquinho o desfile da Independente de Olaria. Quem está do meu lado é a Hanna Fonseca, que é a coreógrafa da Comissão de Frente. Hanna, o que vocês prepararam para esse desfile? O que essa Comissão de Frente vai representar nessa avenida? Então, bom dia para quem está em casa assistindo a gente. Bom, a Olaria vem forte, vem com o enredo forte, o enredo trazendo os orixás. A Comissão vem com os dois orixás do enredo, então é uma coreografia bem bonita, bem bacana, com muita energia. Gente, a Hanna vai explicar um pouquinho para a gente também a fantasia aqui das meninas, porque elas estão todas de azul. Nesse adereço de cabeça tem esses búzios, o que elas vêm representando? As Águas da Sedução, temos a Oxum, temos Exu e temos algumas surpresas também na comissão que vocês vão ver aí no desfile. Obrigada, Hanna, boa sorte! Tchau!